Ah, Deus, por que é tão difícil dizer não pra mim mesmo? Me ajuda. Por que é tão difícil dizer não pra si mesmo? O pecado despertou em mim toda sorte de desejo. Na minha carne não habita bem nenhum. Quero fazer o bem, mas não consigo. Não compreendo o meu modo de agir. Me sinto indefeso. Eu era, eu confesso, condenado e destituído. Mesmo assim a tua graça me absorveu. Estou redimido. Se faço o que não quero, já não sou mais eu quem faz. Mas o pecado que habita em mim. Eu acendei o sacrifício do calvário. Estou redimido. Se o inimigo me afronta. Tenho Deus pra me defender. Mas o que fazer quando o inimigo sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Eu fujo. Eu corro. Eu corro. Eu me escondo atrás da cruz. Não dá pra enfrentar. Não dá pra enfrentar a carne e sair ileso. Preciso de Jesus. Quando o Pai olha pra mim. Quando o Pai olha pra mim. Não sou mais eu quem ele vê. Mas o Seu Filho. Crucificado. Estou escondido atrás da cruz. Estou escondido atrás da cruz. Nenhuma condenação há pra quem. Está em Cristo. Jesus. Se o inimigo me afronta. Tenho Deus pra me defender. Mas o que fazer quando o inimigo sou eu. Sou eu. Sou eu. Eu fujo. Eu corro. Eu me escondo atrás da cruz. Não dá pra enfrentar a carne e sair ileso. Preciso de Jesus. Quando o Pai olha pra mim. Não sou mais eu quem ele vê. Mas o Seu Filho. Crucificado. Estou escondido atrás da cruz. Nenhuma condenação há pra quem. Está em Cristo. Jesus. Jesus. Graça maravilhosa. Aleluia. Obrigada Senhor por essa graça maravilhosa. Aleluia. Aplausos. 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 Aplausos.